E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha E depois de uma noite de amor vira bandida É sempre assim, toda vez que ligo você não me atende Sabe que estou só e estou muito carente Toda ligação vem na caixa postal, isso não é normal É sempre assim, depois de estar despeito ela me manda embora Quando a saudade aperta ela me liga e chora Esse amor bandida ainda vai me matar E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha E depois de uma noite de amor vira bandida E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha E depois de uma noite de amor vira bandida É sempre assim, toda vez que ligo você não me atende Sabe que estou só e estou muito carente Toda ligação vem na caixa postal, isso não é normal É sempre assim, toda vez que ligo você não me atende É sempre assim, toda vez que ligo você não me atende E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha E depois de uma noite de amor vira bandida E no meio da noite me liga, reclama que está sozinha E depois de uma noite de amor vira bandida E depois de uma noite de amor vira bandida E depois de uma noite de amor vira bandida E depois de uma noite de amor vira bandida